Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas a receita que eu vim testar hoje, vocês não vão acreditar. A hora que eu tava caçando coisa pra testar, de repente eu vi um vídeo lá, a hora que eu bati o zóio na capa já tava escrito assim, ó. Clarei o cu na hora. Eu falei... Meu Deus! Deve ser o efeito da quarentena, né? Porque a gente fica trancado de casa sem ter o que fazer. Chega uma hora que a gente olha pra gente mesmo e a gente fala. Ai, que dia chato. Eu não tenho o que fazer. Acho que eu vou clarear o meu cu. Imagina que situação. Você fala assim, hoje eu quero com o meu cu. Fica a cara do Patrick Estrela. Vai ficar tão clarinho que vai dar pra ver meu cu no escuro. Deus o livre, eu já tenho medo de assombração. Se eu ver um negócio de noite bem claro, piscando, vindo pro meu lado, eu penso que é um boi tatá. São Francisco, Califórnia. Meu Deus, pai. Mas, gente, é demais, é demais. Minha morte é o mundo inteiro. O maior cientista tentando achar uma vacina pro vírus. O que o brasileiro tá fazendo? Tentando achar uma misturinha pra clarear o cu. Isso aí é muita tecnologia. E eu vim aqui hoje pra testar essa receita, fubá. O quê? Vim testar aqui junto com vocês. Como? É lógico que eu não vou testar no cu, né? Porque... Não ia dar certa posição aqui pra fazer o vídeo. Eu acho que não ia ficar uma cena bonita. Que nem plantar bananeira, eu sei. Então eu vou testar no sovaco, fubá. É, tá bom. Vocês sabem que sovaco e o cu é quase a mesma coisa, né? Não mentira, gente. É que a mulher dizia assim. Que clareia o sovaco, clareia o joelho, clareia o cotovelo, clareia a nuca preta, clareia a virilha e clareia o cu. Então, qualquer mancha escura que você tiver em qualquer parte do seu corpo, diz que clareia. Se der certo no meu sovaco, fubá, vocês tentam ir em qualquer parte do corpo de vocês que vocês têm vontade de clarear. Vai que nós temos a ponto de descobrir agora qual que foi a receita que o Michael Jackson usou pra ficar branco. Amanhã eu quero sair uma albina na rua. Linda loira e albina. Agora, fubá, antes de começar, peraí, eu fiquei imaginando a cena das pessoas agachadas, com o espelho colocado por debaixo, assim, tudo se contorcendo pra ver se funcionou a receita do cu. Deve ser a visão do inferno, né? Também se não der certo essa receita, você pode deixar o seu de molho no cloro. Não, mentira, gente. Não faça isso. Deve assar tudo ali. Imagina você ficar com o rego no vivo, não poder andar na rua, ter que andar com a perna aberta, assim, crente aos pais. Mas eu vou fazer essa receita, fubá, porque é assim, todas as vezes que eu vou caçar a receita de tirar mancha na internet, na hora que eu vou bater os olhos no ingrediente, geralmente eu só tenho a mancha. Mas hoje eu tenho tudo aqui. Parece que é o destino, fubá, pra eu ficar com as partes claras. Mas antes de nós testar esse clareamento, você precisa se inscrever, fubá, se inscreva. Eu achei uma receita pra você clarear tudo que você precisar aí. Você vai ficar com os olhos do porco clarinho. Não é todo mundo que traz uma receita dessa pra vocês. Quem vem com essa receita pra clarear o fubá, que não tá inscrito, é clandestino dos mais jaguara que existe. Porque agora vocês passaram do limite. Se inscreva, fubá do céu, não tem um coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e trazer mais gente pro canal. Aperte o sininho também, fubá. Pra ele tá avisando que tem vídeo novo aqui. E vamos clarear agora, seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus. Bom, eu vou fazer tudo nesse potinho aqui, fubá. Você faz no potinho que você precisar na sua casa. Depende do tamanho da área que você focaria. Ai, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso ainda, fubá. Primeiro de tudo, eu vou precisar de três aspirinas. Gente, essa aspirina aqui é um ácido, né? Eu já fiz uma receita de peeling caseiro com essa aspirina. Vocês podem dar uma olhada aqui depois. Mas você sentia comendo toda a carne da sua cara. Imagina você passar isso daqui lá. Nossa, eu acho que não sobe uma prega. Fica lisinho. Ai, meu Deus, pai. Eu não acredito num negócio desse. Olha o que as pessoas ensinam na internet, né, fubá? E tá nós aqui de jaguari, sem vergonha, tentando fazer. Então, ó. Tirei três aspirinas. Pode ser aspirina que for. Peça aspirina lá na farmácia. Só não conta pra que que é. Imagine. Você chega na farmácia e fala pra moça assim. Ai, vê um aspirina pra mim passar no c... Ó, fubá. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar o cabo da faca. Nós vamos acarcando a aspirina aqui, ó. Que ela tem que moer. Então, se acarca bem... Espera, eu já mostro pra você. Que ela tem que virar um pó. Ai, a minha aspirina acho que é da mais barata. Tá meio dura. Mas a carca. É a carca que dá certo. Aí tá coisando aqui, fubá. Ó, tá virando um pozinho aqui já, ó. Tô fazendo assim, que nem socar alho no pilão. Acho que dá até pra fazer um pilãozinho de alho. Se você estiver junto com a amiga, vocês fazem uma na outra. Vamos ajudar a amiga pra essas coisas, né, fubá? Agora, se for uma inimiga, você faz com pó de mico. Que é pra ela passar um mês se coçando. Pronto, fubá. Ó, ficou que nem aqueles pós de giz que fica na beira da lousa, sabe? Agora, fubá, nós vamos pegar um bicarbonato de sódio. Meu Deus, isso aqui vai virar um ácido corrosivo. Vai arrancar toda a perna do meu sovaco. Vou ficar com o sovaco no vivo. Ó, você vai pegar uma colherinha dessa assim, ó. Vai pôr aqui e dá uma misturada. Que é pra um pó virar a mesma coisa com o outro. Ó lá, vai ficando assim. Imagina, a polícia invade minha casa agora, caçar alguma coisa. Pega eu fazer isso daqui. Mas nunca na vida que eles vão acreditar que eu tô gravando um vídeo pra vocês. Imagina a cena. Parado, o que isso daí é? Tráfico? Com o que você tá mexendo? Não, moço do céu, pelo amor de Deus. Isso aqui é pra carerar, meu f***. Ai, gente do céu. Eu não devia tá fazendo esse vídeo. Eu tô sentindo que eu devia. Mas tudo pelo bem da ciência, né? Agora, fubá, pra nós pegar um limão. Deixa eu dar uma maciada no limão aqui. O limão da mulher era menor que esse. Deixa eu cortar no meio. Que a gente vai usar só a metade. Cuidado não pular ciúme nos seus olhos. Gente do céu, eu tô com uma feridinha no dedo aqui. Que, olha, chegou a arder. Chegou a fringir a ferida. Deixa eu cortar a metade aqui. E eu vou colocar só um pouquinho, fubá, do limão aqui. Que é pra dar uma liga. Espremer aqui perto dos seis. Ai, não dá um negócio aqui no canto da boca dos seis. Olha que espreme o limão. Meu Deus do céu. Olha isso, fubá. Espumou igual boca de cachorro louco. Olha. Vai cair, meu suvaco. Só isso que vai acontecer. Vai ficar no osso. Vou levantar o braço pra dar tchau pra turma. Vai estar um oco aqui, ó. Agora, se o suvaco tá assim, imagine lá. O que ele vai virar? Ai, meu Deus. Deixa eu mexer bem aqui. Que é pra fórmula agir. Deixa eu bem mexidinho. E tá pronto o nosso feitiço, fubá. Olha isso daqui. Deixa eu ver que sabor que tem isso. Ai, meu Deus. Olha. Ai. Ai, fubá do céu. Vai comer a minha língua. Deixa eu lavar. Meu Deus. Ai, credo. Imagina eu voltar aqui com a boca oca, sem língua. Como que eu vou falar mais dos outros depois? A língua da gente é super importante, né, fubá? O que a mulher falou que é pra fazer agora? Nós vamos pegar um pedaço de algodão. Você pega na sua casa se você tiver algodão. Se você não tiver, você pega um paninho. Se você tiver um paninho, você pega uma meia suja. Mas você pega o que você tiver na sua casa. Nós vamos pegar, passar nessa misturinha aqui. E vamos passar na área afetada com o pretume. Então deixa eu passar, bem passar no suvaco. Ela falou que é pra passar sem dó. É bom que o limão tem vitamina C? Se você tiver com o suvaco tossino, meio gripado, meio constipado, já cura o seu suvaco. Agora essa sua tosse foi em outro lugar. Já cura também. Ai, que cheiro ruim que tá dando. O suvaco da gente já não é do mais cheiroso que existe, né? Um cheiro desse, um cheiro de ranço, deve ser o cheiro do clareamento, né, fubá? Se der certo isso daqui, eu quero fazer depois uma misturinha pra passar na minha nuca. Porque nuca de criança pobre é preta, né? Mas a minha é tão preta que pra clarear minha nuca, tinha que ser uma caixa de aspirina, um quilo de bicarbonato e um pé de limoeira inteiro. O bom dessa receita, gente, você que tá passando no suvaco, não em outro lugar, é que se num clarear o suvaco, pelo menos a suvaqueira ardida ele tira. Sabe aquele CC que impregna no nariz das pessoas já cedo quando você vai pegar um ônibus? Então, é capaz de tirar também. Não sei o que é que as pessoas já vai azeda, vai ardida no ônibus já cedo segurando naquele negócio. Pra mim, Jesus podia pegar na mão dele e puxar. Um ardume, dá vontade de pegar uma candida e espirrar bem no suvaco dele pra sair aquele cheiro, pra desinfetar aquela bactéria. Bom, fubá, agora a mulher disse que é pra ficar 5 minutos desse jeito. Ai, meu Deus, 5 minutos com o braço pra cima assim? Eu tô na mesma posição daquelas crianças que a mãe pega pelo braço e puxa no mercado, né? Com o braço pra cima, coitada da criança. Então, fubá, tem que ficar 5 minutos aqui. Pera aí que tem mão um pouco aqui, ó. Olha, eu tô andando mesmo com aqueles vendedores de rede, encarando assim, né? Passamos um pouco e vou esperar os 5 minutos pra não me ver se clareia esse suvaco. Se clareia o suvaco, você sabe que clareia é tudo quanto é parque, né? Vamos esperar 5 minutos e já vem, fubá. Espere aí. Pronto, gente do céu. Faz 5 minutos que eu tô na mesma posição da leite moça. Mas o suvaco tá queimando, tipo, batata pererecando. Imagina se tivesse passado em outro lugar, eu ia estar com o c*** pererecando, bora. Ai, meu Deus do céu. Eu consigo fazer esse vídeo desse jeito? Ai, tá entendo, meu Deus. Tá entendo. Deixa eu levantar, eu chego a sambar aqui na frente pro C. Vou lavar o suvaco. Na verdade, eu vou tomar um banho pra tirar bem. Tem que tirar, fubá. Porque por causa de passar o limão, é perigoso manchar. Então, eu vou tomar um banho lá. Meu Deus, tá queimando. Vou tomar um banho e já vem, fubá. Espere aí. Olha, parece que eu tô segurando um vaso na cabeça. Ai, deixa eu lavar suvaco. Pronto, fubá. Já lavei bem lavadinho, tomei um banho. Meu Deus, mas ardeu. Ardeu que oi, gente do céu. Uma hora dessa, era pra eu estar com o rego em carne viva. De tanto que ardeu. Ó, não oiei, vou olhar junto com vocês aqui, fubá do céu. Eu tava curioso, mas agora eu vou olhar junto. Que bufe os tambores, então. Pra nós ver se o suvaco crariou. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês tão vendo algum clareamento de suvacar aqui? Tá igual? Não tá igual? A mesma coisa, fubá do céu. Parece que até esse suvaco tá mais preto que o outro. Não adiantou nada. E tá ardendo, tá meio em carne viva ainda. Ai, meu Deus. Ai, pelo menos tá mais cheiroso. Parece que arrancou o sensei daqui. Esse aqui precisa arrancar ainda. Ai, fubá. A mulher mentiu. Imagina se eu tivesse passado. Ai, meu... Ai, que situação. Olha, a gente faz essa receita de internet de sem vergonha. Porque a gente não tem vergonha na cara. Ai, meu suvaco. Tá sensível, fubá. Era pra eu estar correndo o sensei agora. Ai, senhor. A sorte que eu te sei de suvaco. Imagine, fubá do céu, se eu tivesse em outro lugar. Uma hora dessa era pra estar assim que nem galinha querendo botar ovo, né? Ai, crente. Ai, fubá do céu. Não deu certo. Eu acho que não deu, gente. Avalio meu suvaco, vocês. Se vocês quiserem, vocês tentam essa casa. Mas arde e eu acho que não funcionou. Não vou tentar na minha nuca. E nem em outro lugar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu tenho outra receita que eu vi também de clareamento de pele. Se você gostar muito desse vídeo. Se vocês compartilhar ele bastante. Se tiver bastante visualização. Eu trago a outra aqui. Ai, meu Deus do céu. Não é justo um negócio desse, né? Mas pelo menos eu tô conseguindo sentar aqui pra fazer o vídeo de vocês. Porque se fosse pra fazer igual a mulher falou, já sabe, né? Ia tá fazendo vídeo em pé uma hora dessa. Aqui embaixo tem playlist. Tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, faça maratona. Pegue o celular de alguém, de qualquer pessoa que existe nesse mundo. Pegue com quem quer nada e se inscreva à força. Depois devolve o celular pra eles. O importante é se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria, sorria sempre. Porque eu adoro saber que vocês estão sorrindo, fubá. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Ai, é bom fazer assim que já abana o suvaco. Até o próximo vídeo. Tchau.